começaram algumas mudanças lá no trânsito do bairro do Bessa. É um dos destaques do Portal T5 de hoje, então você pode entrar lá no Portal T5 e ir de perto a essas mudanças que aconteceram principalmente nas ruas que dão acesso à Avenida Argemiro de Figueiredo. O que é que estava acontecendo? Nossa cidade recebeu muitos visitantes nesse verão, felizmente, mas no fim de semana o trânsito na área próxima aos bares fica insuportável. Então, para facilitar o acesso dos motoristas a essa que é uma das avenidas principais do bairro do Bessa, a CEMOB resolveu fazer essa alteração. Então, essas vias de acesso às transversais, que antes eram de mão dupla, passaram a ser de mão única. Então, fica atento à sinalização porque teve essa mudança que está valendo a partir de hoje lá no bairro do Bessa. E agora, vem a Hora da Maga.